Glória a Deus! Ei Michele, tia Michele, como você está linda hoje, hein? Mais linda, né crianças? E você, como está linda hoje, tia Michele? Obrigada! Sabe por que eu estou assim, tia Michele? Meu Deus, que coisa linda, né criança? Sabe por quê? Porque hoje nós estamos numa programação especial do Dia dos Pais É isso mesmo, você que está aí nos assistindo, não percam Chama o papai, chama a mamãe, chama o vovô, vovó E venha nos assistir, vai ser muito legal Hoje vamos ter muita coisa legal, hein? Nós vamos conhecer quem foram os ganhadores da... Vai estar aqui presente, tia Michele Das Bíblias, né tia Michele? De que mais? Glória a Deus! E da RiRap, né? Também nós iremos passar algumas imagens no momento em que nós fomos lá nas lojas RiRap E nós brincamos, né? Nós nos divertimos com os ganhadores, foi muito legal Também vai ter isso hoje, tá? Vamos lá? Vamos orar, criança, vamos orar Começamos aí, terminamos mais uma semana abençoada na presença de Deus E vamos agora, né Milene, nessa manhã tão linda Ai, criança, como é bom acordar e saber que nós temos um pai Um pai que cuida de nós, não é verdade, criança? Então, fica de pé, criança, fica de pé, fica de pé, fica de pé Que a tia Michele agora, nós vamos o quê? Orar, nós vamos orar Criança, assim ó, põe a mãozinha assim ó No coração, põe a mãozinha no coração Porque coisa boa, criança, é falar com o nosso papai do céu Logo na hora que a gente acorda A gente já começou a conversar com ele Assim ó Papai do céu Obrigado Por mais um dia Obrigado por cuidar de mim Obrigado por me amar E por estar comigo Todos os dias Obrigado por tudo Amém Cadê o Glória a Deus aí, criança? Glória a Deus Amém Que coisa linda, né? Olha, nós temos um papai Que está lá no céu Que cuida da gente Que cuida de mim Que cuida de você Todos os dias E mais, hein? Ele tem um amorzão assim por nós E pra começar Vamos convidar a turminha Missão Kids Aê! Um amor tão grande, grande, grande Um amor tão largo, largo, largo Um amor profundo, fundo, fundo É o amor do nosso Deus Um amor tão grande, grande, grande Um amor tão largo, largo, largo Um amor profundo, fundo, fundo É o amor do nosso Deus Ele me atrasa E me protege Ele me ama Nunca me encheve Oh, oh, oh La, 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 la Oh, oh, oh La, 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 la Oh, oh, oh La, 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 la No amor do nosso Deus Uh! Um amor tão grande, grande, grande Um amor tão largo, largo, largo Um amor profundo, fundo, fundo É o amor do nosso Deus Ele me atrasa E me protege Ele me ama Nunca me encheve Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nunca me esquece, ele me ama e me protege Ele me ama, nunca me esquece Oh oh oh, la 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 Oh oh oh, la 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 Oh oh oh, la 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 No amor do nosso Deus Glória a Deus, que maravilha, criança Vocês viram aí, a turminha aí toda animada Aí já ó, na presença do Senhor E agora nesse momento, criança, nós vamos ouvir um louvor Nós vamos adorar o nosso pai, tão lindo que é Deus Com a criança Arthur, cantor Arthur, vem pra cá Arthur Lindo, amo Arthur, o Arthur esteve conosco, não é isso Arthur? Na EBF do Templo Gamaliel, foi uma benção O Arthur é lá da Cidade Jardim, ovelha do nosso querido pastor Reginaldo E a missionária Socorro, missionária linda, ó Beijo, Deus abençoe Ele é conhecido, né Samy, né missionária Samy? Como tesouro, olha meu cunhado Mark aí, como tesouro da Cidade Jardim Louve ao Senhor, viu meu amor, Deus te abençoe Filho pra se entregar Lá na cruz, em seu lugar Seu nome é Deus Lá na cruz, em seu lugar E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que ele está cuidando E pra de onde você veio E aonde que você chegou E aonde todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí eu vou levantar E aonde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer E vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar De onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí eu vou levantar Colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Levanta Tem muita gente que te ama Deus manda Deus mandou te dizer Que vai acontecer Que vai acontecer Que vai acontecer Deus mandou te falar Deus mandou te falar Que tudo vai passar Amém Amém Gente que Arthur fofo Que coisa linda Louvando o nome do Senhor Deus abençoe Arthur Cada dia mais e mais Você é um fofo lindo Então agora Tia Michelle Olha o que eu tenho aqui É os presentes Do sorteio Do sábado passado É isso mesmo Olha que coisa linda Gente E só bíblia linda Contra onde tia? CPAD Aqui em Marabá Olha a nossa CPAD Está aí em frente A praça da Bíblia Ao lado do templo Da Assembleia de Deus Missão Cidade Nova Gente Essa loja é top Riquíssima Riquíssima Glória a Deus Então vamos começar Olha eu Nós convidamos aqui Os ganhadores Tá Vocês querem ver? Sim Então vamos lá A primeira ganhadora Aqui foi Enche o pelão aí Produção Foi a princesa Esté Você Olha ali Esté Que linda Cadê as palmas Criança E do outro lado As palmas Assim ó É criança As palmas Eita Tudo bem Esté Sim E você ganhou uma Bíblia Sim Você ficou feliz Sim Ai a tia viu o vídeo Ficou muito feliz Gente Então Você quer ganhar agora? Sim Tia Michelle Ajuda aqui Tia Michelle Olha Esté Olha que Bíblia linda Que a Esté Ganhou Participando aí Seguiu as regras Você encontra Olha Na CPAD Em frente A Praça da Bíblia Ali do lado do Tempo Da Cidade Nova Gente Top Maravilhoso Essa loja é maravilhosa Né Tia Milene Todos os artigos evangélicos Estão lá É maravilhoso Sim Pode ir lá Viu Você vai ter Seu filho As palmas Crianças As palmas Obrigada Esté Obrigada Minha linda Pode ir lá Deus abençoe Viu Glória a Deus Parabéns Viu Seu filho também pode ter uma dessa Tá Baixa E lá na CPAD Temos que agradecer também Né Tem Milene As mães Que estão aí Conosco Né Participando Assistindo No programa Né Isso É Milene Maravilha Agora Vamos lá Para o segundo ganhador Vamos lá Vamos lá Vamos ver quem é Quem foi Quem será Quem foi Vamos lá Ei Jane Ponto Nascimento Yasmin Vem pra cá Yasmin E aí E aí Yasmin Tudo bem Tudo Você ficou feliz Muito Sim Você postou quantas vezes Quero entregar agora Ah foi Olha ela postou uma vez Viu criança A mamãe postou E no dia Então vamos ganhar a bíblia Vamos Tia Michelle Michelle vai entregar Ela vai ganhar uma bíblia em quadrinhos Viu? Para as crianças maiores Ela já deu uma olhada ali Não é Yasmin? E se apaixonou Não foi? Então agora você pode levar para casa É sua Parabéns Cadê as palmas Crianças? Ai meu Deus É cada bíblia Mais assim Interessante Para cada idade Tem uma Que chama a atenção da criança Então Tem muita variedade Lá na CPAD Muito bom mesmo Vamos lá Para o próximo Vamos lá Olha Vem ele É o Davi Cadê o Davizinho? Cadê o Davi? Vem cá Davi O cantão Olha aí O Davi é nosso Viu? Quem é Milene? O Davi é lá do Templo Gamaliel Filho da nossa líder Tia Gleine Líder do Polo 4 Tia Gleine participou Gente interessante Ela ligou para mim Viu Tia Milene? Tia Milene como é que faz? Me ensina direitinho Eu digo olha Marca lá Missão Kids Marca a CPAD Tira a foto dele E posta Moço Foi aquele dia Foi sorteado No próximo programa E aí Ficou feliz? Sim Sim Você quer uma Bíblia? Sim Então a Tia Michelle Vai entregar para você Olha aí Olha aí Olha que linda Essa daí Tia Michelle Ela é o seguinte É Ah é Ela tem uma oração Todo dia 365 oração Meu Deus Sério Tia Milene? Todo dia você pode Lá fazer a oração Na sua Bíblia Tá bom Davi? Aproveite ela Maravilhosa Viu? Parabéns meu príncipe Cadê as palmas Criança? Gente que coisa boa Acabou Acabou? Não? Ai tem uma duplinha aqui Olha aqui gente Vamos lá no próximo Olha aqui gente Os gêmeos? É Olha aqui Vocês estão vendo lá Um em cima E outro embaixo do sofá Assistindo É assim que eles assistem A missão Kids Na TV Tia Michelle Muito interessante E agora nós vamos conhecer O Lucas e Levi Vem cá Meu Deus Que coisa linda Gente Olha aqui São iguaizinhos Que nem E aí? Vamos lá Deixa eu ver Porque a tia olha Ainda confunde Mas agora eu aprendi Esse daqui é o Levi É isso? Sim Levi, né? Sim E você é o? Lucas Lucas Quantos anos você tem? Oito Quantos anos você tem? Oito Como é o nome da tua mãe? Débora E o nome da tua mãe? Débora E o nome do seu papai? Ed E o nome do seu papai? Ed Ed Emilene Só pra conferir Pergunta que desses meninos nasceram Porque tá tudo igual Vocês nasceram no mesmo dia? Foi? Foi mesmo? Ah, então significa que vocês são? Gêmeos! Gente, eles são muito unidos Viu? Então, a tia Michelle vai entregar a bíblia deles aqui Olha aí a bíblia É o seguinte, gente Ela tem vários desenhos Aqui, olha, tia Michelle Pra colorir Olha aqui Tem as histórias E tem Cadê? Ai, cadê? Olha aqui Que linda Tá vendo? Pras crianças, olha Pintar Ler E depois pinta E eles já fizeram um acordo ali Que um vai pintar uma coisa O outro vai pintar outra Não é isso, meninos? Tá tudo combinado, viu? Mas ele disse que depois a mamãe vai lá E vai comprar outra Lá na CPAD da mesma Não é isso? Pra ficar tudo ok Não é isso? Então Tô brincada Cadê as palmas, crianças? Obrigado, gêmeos Obrigado Deus abençoe vocês, tá bom? Obrigadão Gente, que lindo Meu Deus Acabou, né? Que coisa maravilhosa Acabou? Tem também Os ganhadores da promoção Re-Rap Eles também Tem uma boa parte Tem muitos que estão viajando ainda Né? Tia Michelle Não puderam vir Todos Né? Mas temos aqui Olha Algumas imagens Né? De alguns que foram lá Na loja Receber A sua premiação E foi top Nós brincamos Nossa, aquela equipe é maravilhosa Meu Deus Ai, que legal Você entra lá Como a tia Michelle Nossa, é um paraíso Um paraíso Criança Você sentiu uma criança Nossa Então Foi maravilhosa Nossa visita lá Nas lojas Re-Rap Nós fomos recebidos De braços abertos Por aquela equipe maravilhosa Né? O gerente Super gente fina Nosso irmão lá E assim As crianças Ai, meu Deus Nós viramos criança também, gente Eles levaram a gente Para a pessoa Olha a coisa Muito interessante A Michelle As crianças chegavam lá E perguntavam Mas esse brinquedo Como é que é? Como é que é esse joguinho? Ai, pode abrir Ele abria E ensinava Como brincar Não É um atendimento Diferenciado Viu? Lojas Re-Rap É isso aí Confiram aí As imagens Tá passando, né? E foi isso aí, gente Muito obrigada A todos Que participaram As mamães As crianças, né? E em breve Vamos ter mais Sim Tem pessoas entrando Comigo Mães entrando Quando é que vai ter De novo o sorteio? Eu quero estar Sempre agora Assistindo o programa Para não perder Mais nenhuma oportunidade Então Esteja ligadinho aí Na TV Cairós Missão Kids Que você vai estar aí Participando Da próxima Do próximo sorteio É isso aí E olha Eu não disse Que esse programa Está cheio De novidade Então Nós convidamos Essas crianças Uma parte delas Não estão Todas Para participar Da nossa Gincana Missão Kids Estamos aqui Olha Fizemos uma equipe A equipe dos meninos E a equipe das meninas E aí Eu quero ouvir Quem é que vai ganhar É as meninas? Ou é os meninos? E aí Deixa eu me enxergar Se for pela torcida As meninas Jogam em hora Então vamos ver Vamos ver Vamos lá Vamos Então Nesse momento Vamos chamar aqui A equipe dos meninos Venham para cá Lucas, Levi e Davi Tudo bem meninos? Certinho? Fomos preparados? Sim Olha Levi Você vai ter que Tem umas bolinhas No balde Na bacia Você vai ter que pegar Com o pé E trazer para cá Certo? São cinco bolinhas Você terminou Aí o Davi Vai pegar E andar Em cima desse papelzinho Até aqui E vai ter que beber Essa água Esse copo de água Tá bom Davi? Você terminou O Lucas Vai ter que empilhar Os copos E depois Desempilhar Certo? Aí terminou Você fala assim Olha Missão Kids na TV E corre e estoura o balão Certo? No menor tempo possível Ok? Estão preparados? Então vamos contar Quantia? Vamos É um É dois É três E já Vai Vai Levi Falta dois Falta um É difícil Gente Vai Davi Ah não Ao contrário Isso Isso Trinta e cinco segundos Gente Isso Bebe água Vira pra lá Proverem Olha Bebendo tudo Gente Vira pra lá Vira pra lá Bebeu tudo Gente Tô cheio de alegria Da alegria Do Senhor Tô cheio de alegria Da alegria Do Senhor Tava vazio Bichinho Bichinho Precisando Tô cheio Jesus que trouxe Alegria Para dentro Do meu Lá 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 Hoje Tô cheio Tô cheio Tô cheio Muito mais Que um balão Aqui Ah esse daqui Olha Tem que desmontar Vai vai Desmancha Aí Tem que tirar Esse daqui Tem dois Tá vendo Tem dois Tem dois Um dentro Pro outro Isso Isso Agora desmonta Desmonta Vai Desmonta Alegria Do Senhor Um minuto e cinquenta e um Um minuto e cinquenta e três Vai Vai Lição Kids Da TV Vai 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 Estoura Estoura com a mão Com o dedo Dois minutos e sete segundos Ok Obrigado Meninos E agora Vocês viram aí Como foi a brincadeira nova Isso mesmo Agora eu vou chamar aqui as meninas Vem pra cá meninas Miele Nicole Esté Muito bem Fica aqui Olha Miele Aqui A Estézinha Tá bom Deixa que a tia ajeita Certo Esté Você já sabe Né Elas já prestaram atenção Então a tia só vai perguntar Pode começar Pode Vamos contar com a tia É um É dois É três E já Vai lá Tô cheio Tô cheio Muito mais que um balão Com o cabo E se você quiser se encher de alegria Uma Uma Levante a mão É difícil Duas Ah Tô cheio De alegria De alegria Três Maldas duas Hein, gente Uh Pronto, vai nele Vai Isso Pega de trás Pega de trás Vai Isso Vai Vira pra lá Tô cheio De alegria Vai beber a água toda Beber a água é muito bom Viu Vamos hidratar Isso Vai lá Nicole Gente, elas estão indo muito bem Será que as meninas vão ganhar? Tô cheio De alegria Olha Tô cheio De alegria De alegria De alegria De alegria Então, quem está na TV Vai, estoura Eu preciso De cuidar Uh Um minuto e vinte e nove É Ponto pra as meninas Uh Obrigada, meninas Olha, meninos Mas não fiquem tristes, não, tá? Porque tem mais Então, vamos lá Criançada Vamos dar continuidade A nossa gincana E agora Olha, nós trouxemos agora Uma brincadeira nova Que chama Afunda ou flutua E nós temos aqui Uma da equipe laranja E o representante da equipe amarela Vamos lá Vamos lá, crianças Estão preparados? Sim Então, olha A tia tem alguns objetos aqui Viu, Benjamim Yasmin Olha pra cá E eu vou pegar o objeto Tá? O primeiro eu vou perguntar pra Yasmin 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 Você acha que esse brinquedo Ele afunda ou flutua? Ele flutua Vamos lá, vê Flutua Uh Ponto Um ponto pras meninas Vamos, próximo Benjamim Essa bola aqui Ela afunda ou flutua? Flutua Benjamim disse, hein? Flutua Uh Foto pros meninos Vamos lá Próximo Yasmin Esse objeto Afunda ou flutua? Afunda Afunda Será que afunda, crianças? Vamos lá Uh Afunda Vamos aqui Benjamim Essa peça Esse objeto Afunda ou flutua? O que você acha? O que não vale soprar? Afunda Afunda ou flutua? Afunda Certa a resposta? Afunda? Tá certo? Tá certo? Ok Ele disse que afunda, hein? Flutua Flutua Vamos lá Pro Yasmin Essa tinta guache Ela afunda ou flutua? Flutua 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 Sério? Tá certo? Vamos lá Será? E aí, crianças? Será que afunda ou flutua? Flutua 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 Essa tesourinha Ela afunda ou flutua? Afunda Vamos lá Flutua Calma Ainda tem mais aqui, tá? Olha Yasmin Yasmin Esse Cilho dental Ele afunda ou flutua? Flutua 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 Vamos lá Benjamim Esse pincel afunda ou flutua? Flutua Flutua Vamos ver Tchanam Flutua Vamos pros meninos Yasmin Esse boneco afunda ou flutua? Flutua 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 Será? Flutua 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 Naser Benjamim Isso afunda ou flutua? Flutua 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 Vamos lá Flutua 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 Afunda ou flutua 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 Vamos ver Flutua 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 Afundou Afundou Afunda Afunda Pronto Afunda Afunda Ela afunda Ela flutua Estou Flutua Flutua Flutu Flutu Afunda Afunda Ela afunda Pronto, gente, acabou a brincadeira Mas daqui a pouco tem mais, então vão pra lá A tia tá somando aí, viu? Quantos pontos vocês fizeram? Obrigado, meninos E vão lá, vão lá, vão lá, vão lá Ok, 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 agora vamos lá com mais uma brincadeira Essa brincadeira é a do balão, estoura balão Criança, criançada já está todas aqui, olha Todas prontinhas, equipe grande Estão preparados, crianças? Sim, então vocês já sabem como funciona, né? Olha, Davi, a tia vai fazer a pergunta e você vai responder Se não souber, fala assim, dica Aí a tia vai dar a dica pra vocês, tá bom? Então, quando você responder, Davi, aí passa pra coleguinha Tá bom? Aí quando a coleguinha responder Que passa pro próximo e assim vai Se estourar o balão no laranja, quem ganha o ponto? Amarelo E se estourar no amarelo, quem ganha o ponto? Isso aí, vamos começar? Podemos começar? Vai lá, tia Michelle Um, dois, três, vai lá Quando foi que sanção perdeu as suas forças? Quando foi? Dica Quando foi acorrentado? Quando cortaram os seus cabelos? Ou quando ele usou o chapéu? Ele Certo! Passa! Vai lá, Esther Qual foi o discípulo que negou Jesus três vezes? Dica Dica Júda, Pedro ou João? João Não! Pedro Certo! Passa pro Benjamin Vai, Benjamin Depois de quantos dias Jesus ressuscitou? Hum... Dica Dica Quarenta dias, sete dias ou três dias? Três dias Três dias, certo! E ele Que instrumento Josué usou para derrubar as muralhas de Jericó? Meu Deus Dica A trombeta, a bateria ou a flauta? Trombeta Aê! Tendo! Vai lá! Lucas Qual o nome do último livro da Bíblia? Dica Atos Deterionômio ou Apocalipse? Apocalipse Certo! Depois que Pedro negou Jesus três vezes, o que aconteceu? Vamos lá, Nicole O galo cantou três vezes Certo! Levi Qual dessas pessoas foi obediente a Deus? Olha Dica Samuel, Saúl ou Faraó? O que foi obediente? Samuel De novo Moisés Como Saúl ou Faraó? Moisés Não, não Samuel O Saúl ou foi Faraó? Que foi obediente? Samuel Certo Passa pra Yasmin Vai lá Yasmin Onde Jesus nasceu? Onde? Uma manjedoura em Belém Beleza! Volta! Vai lá! É você Lucas, é você! Vai, de novo! Onde Adão e Eva moravam? Onde? Dica Em uma pirâmide, em uma pirâmide, em um barco ou no Jardim do Éden? No Jardim do Éden Jardim do Éden Quem era o homem mais sábio do mundo? Salomão Salomão, parabéns! Vamos lá Quem foi o pai de uma grande nação? Dica Dica Paulo, Abraão ou Noé? Abraão Abraão! Niel Vai lá Quem foi chamado rei dos judeus? Dica Quem foi? Jesus, Judas ou Davi? Davi Não Jesus Vai lá, Benjamin Quem avisou a Maria que ela teria um filho? Quem foi? Dica Dica Um soldado, um profeta ou um anjo? Um anjo Salomão! Vamos lá Como é o nome da esposa de Abraão? Dica Dica Ana Ana Raquel Sara Ana Não Sara 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 Passa, passa para o Davi Vamos lá Qual o nome do anjo que apareceu para Maria? Gabriel Gabriel Passa, 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 passa Vamos lá Qual o animal que tentou Eva no Jardim do Éden? O animal que tentou? Qual foi? A cobra A cobra Passa, beija a mim, vai Quem criou? Quem Deus criou primeiro? Adão ou Eva? Adão Adão Ah 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 Olha a alegria desses meninos aqui Cadê a alegria dos meninos? Cadê? Cadê? Uh Ah 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 Tá certo Mas tá somando lá, viu? Eles estão confiantes, hein, gente? Mas eu não sei não, viu? Eu não sei não Essa foi só uma prova Um ponto Então vão lá E daqui a pouco vocês vão saber quem foi o ganhador Tá bom? Beijo Obrigado Obrigada Que coisa boa, né, gente? Muito gostosa, gente, essa manhã Tu viu essas crianças? Esperto, né? Olha os biquininhos todos respondendo Agora, criança, sabe o que é? A hora do clipe Roda aí, produção Faz de todo coração Que conta esta canção Você é um cara tão legal Não há outro igual Se o pai é bem magrinho Ou se é grandão Se ele é baixinho Não importa não De qualquer maneira Eu tenho o melhor pai do mundo Se o pai é animado Ou atrapalhado Se ele usa tete Ou usa sapato De qualquer maneira Eu tenho o melhor pai do mundo Pai, você é meu herói Sempre eu vou te amar Você mora no meu coração Meu paisão Pai, você é meu herói Sempre eu vou te amar Que Deus te abençoe Eu tenho o melhor pai do mundo Eu tenho o melhor pai do mundo Se o pai é animado Ou atrapalhado Se ele usa tete Ou usa sapato De qualquer maneira Eu tenho o melhor pai do mundo Pai, você é meu herói Sempre eu vou te amar Você mora no meu coração Meu paisão Meu paisão Pai, você é meu herói Sempre eu vou te amar Que Deus te abençoe de montão Meu paisão Pai, você é meu herói Pai, você é meu herói Sempre eu vou te amar Você mora no meu coração Meu paisão Você mora no meu coração Meu paisão Que Deus te abençoe de montão Meu paisão Eu te amo, meu paisão Que programa mais gostoso Que manhã maravilhosa, né? E nesse momento Eu vim trazer um recadinho Pra você aí de casa Ei, você que está aí sentadinho Daqui a pouquinho Quando terminar o programa Pegue seu filho Pegue sua filhinha E vai lá no shopping Pardagem shopping E vai nas lojas e happy Que lá você vai encontrar Ai, brinquedos maravilhosos E olha Lá é um lugar Que tem brinquedos exclusivos Da RiRap Viu? Vai lá conhecer Tem uma equipe maravilhosa Pra atender você Com toda alegria Confira aí Essa loja linda Que eu estou falando Olá pessoal Vocês já sabem Onde eu estou, né? Aqui na RiRap A loja especializada Em brinquedos Para todas as idades E a maior rede De brinquedos do Brasil E a RiRap Fica localizada No piso L2 Ao lado do Detran A RiRap Também leva a diversão Até você É só chamar Nesse número de delivery Vem pra RiRap Pois aqui você encontra Diversão A RiRap é UAU Eu estou amando Esse programa E você aí de casa Também? Ah, então Não saiam não Que ainda tem Muito mais E olha Hoje nós estamos Falando Estamos com um programa Especial do Dia dos Pais E não tem Um pai Melhor do que o meu E o seu pai Aquele pai Lá de cima, né? Nós temos que louvar a Deus Pela dádiva De termos Um pai tão maravilhoso Que nos ama tanto Então Vamos oferecer Mais um hino Um louvor Para esse nosso papai Vamos papai do céu Então com vocês As crianças com mais uma apresentação Porque eu sou teu filho E eu posso te chamar De meu pai Meu papai Pai Estou aqui Estou aqui Olha para mim Desesperado Por mais Mais De ti A tua presença É o meu sustento A tua palavra Meu alimento Preciso ouvir A tua voz A tua voz Dizendo assim Vem Vem Filho amado Vem 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 Com meu amor te envolverei Quero olhar em teus olhos Tuas feridas Pai, estou a ti Olha para mim Desesperado por mais de ti A tua presença é meu sustento A tua palavra, meu alimento preciso ouvir A tua voz dizendo assim Vem vir o lado Vem em meus braços Descansar Vem seguro Te confirei Ao meu altar Ali falarei contigo Com meu amor te envolverei Quero olhar em teus olhos Tuas feridas Vem, filho amado Vem, filho amado Vem, como estás Vem, como estás Vem, filho amado Vem, como estás Vem, filho amado 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 E nesse momento Eu quero mandar Um forte abraço E uns parabéns Para todos os papais Que estão nos assistindo Em especial O nosso pai na fé O nosso pastor Salles Que é um paizão Aqui para todos nós Da Igreja Assembleia de Deus Missão Que o senhor Continue abençoando o senhor E nos abençoando Com a sua presença, pastor Bom, agora vamos lá Chegou aquela hora Que toda criançada Está esperando Qual é, criança? Aquela hora maravilhosa Aquela hora doce A hora da palavra de Deus É isso mesmo E nesse momento Vamos convidar aqui A tia Michele Que irá trazer A palavra do nosso pai Para o seu coração Tia Michele Que maravilha, né, criança? Nós já louvamos Batemos palmas Sorrimos Brincamos muito Mas neste momento, criança Eu tenho algo muito importante Para dizer para vocês Mas antes de começar Eu quero parabenizar Todos os papais De todo o Brasil E de todo o mundo Sabe por quê? Que o seu pai, criança É, pai Porque Deus Deu você, criança Foi, criança Você é um presente Que Deus possa abençoar A tua família Mas agora Eu quero falar Do nosso pai Supremo Do nosso pai Maior Do nosso Principal Do nosso melhor E maior pai Que é o nosso Deus, criança Tudo ele fez Com todo carinho, criança Só para nos abençoar Sabe por quê, criança? Porque Deus nos ama Muito, criança E aqui, ó No versículo Que a tia Michele Vai ler Que está em João Capítulo 10 Versículo 11 Diz assim Eu sou o bom pastor E o bom pastor Dá a vida Pelas suas, ó Pelas suas, ó Isso mesmo, criança Olha Criança Jesus estava lá Contando uma história E essa história, criança Jesus Ele vai mostrar Como, como Esse Deus Nos ama De uma tal maneira Aí Jesus começou A contar Olha Tem um pastor Que ele gostava De cuidar Das Ovelhas E aí Quando olha A criança Quando era de manhã Ele soltava As suas ovelhas Para ela brincar No campo Se divertir Aí quando Ia anoitecendo Ele trazia Todas as ovelhas De novo Para o curral Aí, criança Esse pastor Ele tinha Tanto cuidado Que ele ia contando Uma Duas Três Quatro Cinco Ele ia contando Uma por uma Até a Michele Era Ele ia contando Uma por uma Para você ver, criança O cuidado Que esse pastor Tinha com as suas ovelhas Só que criança Ele tinha Quantas ovelhas? Sem ovelhas Ele tinha Cem Ele contou Noventa Noventa e um Noventa e dois Noventa e três Noventa e quatro Noventa e cinco Noventa e seis Noventa e sete Noventa e oito Noventa e nove Noventa e nove Cadê a cem? Tá faltando uma Criança Quando ele sentiu Falta Sabe o que foi Que ele fez? Criança Olha, já tava Ficando de noite Tava ficando escuro Ele disse Vou atrás Eu vou atrás Eu preciso ir atrás Ela não pode Se perder Não Não, ela não pode Ela vai sofrer muito Pode alguém Pode algum lobo Querer matar ela Não Eu vou atrás Agora Criança E ele saiu Atrás Da outra ovelha Mas tinha Michele Já tinha Noventa e nove Ovelha Pois é, criança Já tinha noventa e nove E tinha muita ovelha Mas ele sentiu Falta dela Sentiu Sentiu falta de uma Se vou atrás E ele foi Criança E saiu A procurar Criança Quando ele encontrou Criança Outra noventa e nove Ela estava ferida Criança Só foi o que ele fez Ele pegou E colocou Sobre os seus braços Criança Ele colocou Sobre os seus braços E levou Até o curral Até a casa E agora Criança Cuidou 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 Criança Mas ele estava Feliz Só em ele ter Encontrado E ali agora Ele foi Cuidar Aí Jesus Contando Essa história Todos ali Ouvindo Aí Jesus ali Ó criança Mostrando Que Deus Fazia igual Aquele bom Pastor Aquele Pastor Ele disse Olha Se um Pastor Foi atrás De uma Única Ovelha Imagine O nosso Deus Criança O nosso Deus é muito Melhor Criança Do que aquele Pastor O nosso Deus ama Muito Mais Do que aquele Pastor Porque uma Pessoa É muito Mais importante Do que uma Ovelha Criança E aquela Ovelha Era tão importante Para aquele Pastor Que ela foi Atrás E assim Criança Somos nós Na presença De Deus Criança Você é tão Importante Para Deus Tão importante Que o Senhor Tudo Ele está Vindo E tudo Ele está Cuidando É mesmo Tia Michele É Criança A Bíblia Diz Que todos Os dias Deus Está Conosco Todos Os dias Criança Não tem Um dia Que você Esteja Sozinha Porque O teu Pai O nosso Deus Que criou Os céus E a terra Disse Filhinho Filhinha Todos Os dias Eu estarei Contigo Criança E tem Mais Olha Lá no Salmo 46 Você já Leu Quando diz Assim Deus Ele é O meu Refúgio Ele é A minha Fortaleza Criança Isso quer dizer Que até Naqueles momentos Que a gente Sente medo Em quem Nós devemos Correr Em quem Nós devemos Buscar A quem Nós devemos Orar Ao nosso Deus Ele é A nossa Segurança Criança Ele é O nosso Esconderijo Criança Tia Michelle Eu posso Me esconder Em Deus Sim Olha Lá no Salmo 91 Sabe o que Ele diz Que aquele Que habita No esconderijo Do altíssimo A sombra Do onipotente Descansar Ai Criança Que pai É esse Tia Michelle É Criança O nosso Pai Ainda Tem Todo O poder O nosso Pai Ainda É Rei E nós Somos Príncipe O nosso Pai Criança Ele nos Ama Tanto 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 Criança Tanto Tanto Que ele Foi capaz De dar O seu Único Filho Para morrer Por mim Por você Criança E é Esse Pai Criança Que nós Estamos Aqui Hoje Dizendo Muito Obrigado Papai Muito Obrigado Paizinho Muito Obrigado Por cuidar De mim Por me Proteger Por me Livrar De todo Mal E é Esse Paizinho Criança Que também Realiza O desejo Do teu Coração Tia Michelle O meu Pai Também Ele Me dá Presente Sim Criança Olha O nosso Deus Criança É um Deus De surpresa Sabia Que ele É um Deus De surpresa Sabia Que ele Dá Bença Que ele Dá Vitória Sabia Criança É O nosso Pai Nos dá Presente Criança Olha Quando você Diz Deus Eu queria Tanto Tanto Aquele Milagre Ai Deus Criança Ele Faz Muito Mais Além Do que Tu Tá Pedindo Em oração Esse Deus É Muito Bom Criança Esse Deus É Maravilhoso Criança E é Por isso Que nós Estamos Aqui Comemorando Mas Ah Tia Michele Então É Só No dia Dos Pais Que eu Tenho Que Comemorar Deus Como Meu Pai Não Todos Os Dias Nós Comemoramos Que Nós Temos Um Pai Muito Maravilhoso Um Pai Muito Bom Amém Criança Glória a Deus Glória a Deus Quem Glória a Deus Vamos ficar de pé Criança Vamos ficar de pé Vamos orar Vamos orar A Esse paizinho tão lindo Criança A Tia Michele é tão feliz Criança Porque Tia Michele quando vem um problema quando vem uma luta Ai Tia Michele já chama sabe quem o meu pai Eu chamo ele criança Eu chamo ele Eu digo papai me ajuda me ajuda que eu não dou conta sozinha eu não vou conseguir Ai ele me ajuda criança é ele me ajuda ele envia pessoas pra me ajudar criança é o nosso papai é muito esperto ele é muito inteligente amém criança amém assim a mãozinha no seu coração mãozinha no seu coração ai você vai dizer assim papai oh paizinho querido obrigado meu papai por me proteger obrigado por me livrar de todo mal obrigado senhor pelas bênçãos obrigado senhor por me curar quando eu estou doente obrigado senhor por providenciar tudo senhor e não deixar voltar nada paizinho obrigado agora paizinho eu te peço mais uma vez continua protegendo a minha vida continua protegendo a minha casa minha família paizinho eu também te peço continua abençoando até milene até michelle até liana e todas as crianças ah paizinho em nome de jesus nós te agradecemos amém glória a deus glória a deus cadê as palmas pra jesus cadê as palmas meu deus que paizinho lindo te milene maravilhoso nosso pai não é então quer dizer ele é teu pai também ele é meu pai também ele tem muitos filhos ele é teu pai também ele tem muitos filhos te milene isso é tão bom ter um pai assim que nos protege que nos ama que nos guarda né e nos ajuda que palavra maravilhosa né crianças então olha vocês já estão sabendo né que vocês tem um paizão que cuida de vocês toda vida todo tempo todo momento e é com esse pai que nós estamos agora finalizando nosso programa meu deus que coisa boa obrigada eita meu deus obrigada ah antes vamos falar quem ganhou quem foi será quem foi será que foi os meninos ou foi as meninas ó vou lá falar pra tia michelle tá papai do céu é bom demais pra todo mundo e quem ganhou foi quem foi peraí 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 as pessoas as pessoas estão ali ansiosas mas também está aqui dentro de mim menina menina para o empate todo mundo todo mundo ganhou foi empate gente empate cadê a felicidade de vocês hein todo mundo ganhou obrigada crianças que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Deus abençoe Deus abençoe a vida de todos os papais que estão aí nos assistindo as mamães também toda a família e todas as tias também né tia michelle que está aí ligadinha com a gente Deus abençoe a cada um de vocês tchau mãezinha fica aí com mais uma turminha missão que diz vem pra cá turminha hoje é dia de brincar pular dançar e cantar vai ter festa no parquinho com pipoca e guaraná pode aparecer a festa já vai começar vem brincar de pula pula com a nossa turma pula 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 vem pra nossa turma pula 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 com Jesus é mais legal pula 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 vem brincar de pula 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 vem pra nossa turma pula 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 É assim, assim Essa é a alegria do Senhor dentro de mim É assim, assim Eu vou te ensinar como é a dança do pinguim Sabe o que que inventaram agora? Eu sei Tá rolando um maior buchicho Eu sei Olha que esse papo é da hora Eu sei Festa diz que nossa rola isso É assim, assim Essa é a alegria do Senhor dentro de mim É assim, assim Eu vou te ensinar como é a dança do pinguim Arrasto o pezinho, quase levantando o voo Batendo as asinhas, vê se balança que eu vou Esquerda e direita, assim, assim, pra lá e pra cá Olha que maneiro, ninguém vai querer parar É assim, assim Essa é a alegria do Senhor dentro de mim É assim, assim Eu vou te ensinar como é a dança do pinguim Ele é artista Lobo ao criador Ele tá bombando Toca de tambor Um pato falante Saindo do ovinho Desenvolçadinho Pra fumar, pra correr, tanto pra dançar Essa é a dança do pinguim Vem com esse andar de bombolê Eu, na cintura Ele no bico Fui, quere, quere, quere Essa é a dança do pinguim Ele inventou o ADD Seus quadros de ladinho Batendo as asas Fui, quere, quere E balançando a cabeça Ele chegou Niquinho, uma criança do Senhor E dando glória Dando glória Sem cessar Dançando Era Niquinho A louvar Mexendo a cabeça E os braços sem parar Dando volta Dando volta Não parava de pular E mexe pra lá E mexe pra cá E todas as pessoas Começaram a pular Niquinho Não pare Por favor Essa alegria Já me contagiou Como Niquinho Eu também quero louvar Chegou a hora Vamos todos celebrar E balançando a cabeça Ele chegou Niquinho Uma criança do Senhor E dando glória Dando glória Sem cessar Dançando Era Niquinho A louvar Mexendo a cabeça E os braços sem parar Dando volta Dando volta Não parava de pular E mexe pra lá E mexe pra cá E todas as pessoas Começaram a pular Levanta, guarda e prepara Como quem fosse lutar Vai dando passos pra frente Pra conquistar o lugar Olha pro lado Olha pro outro E vai girando Girando Oh, oh, oh Olha pro lado Olha pro outro E vai girando Girando Dança comigo Para a direita Para a direita pulando Pulando como um cantor Pulando como um cantor Oh 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 Ser Jesus é muito bom Bate com as mãos, bate o pé no chão Pula, 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 ser Jesus é muito bom Criança de Jesus tem energia pra gastar Corre pra cá, corre pra lá Criança de Jesus tem energia pra gastar Corre pra cá, corre pra lá Joga as mãos pro alto, põe as mãos no chão Dá uma rodadinha, ser Jesus é muito bom Joga as mãos pro alto, põe as mãos no chão Dá uma rodadinha, ser Jesus é muito bom Atenção! Sim! Vocês querem louvar? Sim, Senhor! Vocês estão com sono? Sim, Senhor! Então vou desligar o som! Criança de Jesus tem energia pra gastar Corre pra cá, corre pra lá Criança de Jesus tem energia pra gastar Corre pra cá, corre pra lá Bate com as mãos, bate o pé no chão Pula, 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 ser Jesus é muito bom Bate com as mãos, bate o pé no chão Pula, 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 ser Jesus é muito bom Vocês querem louvar? Sim, Senhor! Vocês querem pular? Sim, Senhor! Vocês querem mais? Sim, Senhor! Eu quero ouvir, eu quero ouvir Criança de Jesus tem energia pra gastar Mas uma vez eu quero ouvir Criança de Jesus tem energia pra gastar Criança de Jesus tem energia pra gastar Pra lá, pra lá, pra cima, pra baixo Pra cá, pra lá, pra cima, pra baixo Bate com as mãos, bate o pé no chão Pula, 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 ser Jesus é muito bom